Pira, a hora, é a hora de bailar um ritmo que os tênis conhecem como country Então eu te peço que todos ponham a mão arriba A mão arriba, tchá, 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 tchá Pira, se bora galera Parou, 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 bateu, levou Eu sou a Chebaia que chegou e abalou Parou, 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 bateu, levou Eu sou a Chebaia que chegou e abalou Rebola, mexe, mexe, vem pra cá sambar O samba, minutinho, eu vou te conquistar E no caminho mais perto do seu coração O caldo e no pagode virou sensação Olha, molejo, 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 molejo Vem chegando pra cá Olha, molejo, 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 molejo E vem com a gente sambar Olha, molejo, 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 molejo E vem chegando pra cá Olha, molejo, 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 molejo E vem com a gente sambar Agora mexe pra mim Me levantando as mãos Agora mexe pra mim Com o chope no salão Agora mexe pra mim E o roteiro vai parar Agora mexe pra mim Se liga, a banda vai parar Parou, 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 pra que parar? Se a banda parar, o country vai rolar Parou, 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 bateu, levou Eu sou a Che Bahia que chegou e abalou Parou, 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 bateu, levou Eu sou a Che Bahia que chegou e abalou É bola, mexe, mexe, vem pra caçambar O samba, minha tia, eu vou te conquistar E no caminho mais perto do seu coração O caos e no pacote virou o seu coração Olha o molejo, 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 molejo E vem chegando pra cá Olha o molejo, 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 molejo E vem com a gente samba Olha o molejo, 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 molejo E vem chegando pra cá Olha o molejo, 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 molejo E vem com a gente samba Agora vejo pra mim Vem levantando as mãos, agora mexe pra mim Como o caute no salão, agora mexe pra mim E o roteio vai rolar, agora mexe pra mim Se liga a banda vai parar, parou, 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 pra que parar? Se a banda parar o caute vai rolar E o roteio vai rolar, agora mexe pra mim